Fazer a sua tarde de segunda-feira mais tranquila, mais leve. Hoje a gente tem música no Você em Dia. Quem vai cantar pra gente é o Itabaianense, super talentoso. Que desde cedo já se mostrou um apaixonado pela música. E ele está aqui com a gente, ó. A música dele, inclusive, foi selecionada por um festival nacional. O Iago Santos vai conversar por vídeo. Ele está aí ao vivasso. Muito boa tarde, Iago. Tudo bem com você? Boa tarde, boa tarde, Jaque. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa Você em Dia. Ih, que sonsaço maravilhoso. Iago, eu quero que você me conta um pouquinho, né? Já soube que você estava previsto aí uma live e que acabou sendo cancelada. Você tem alguns sintomas e fez o exame de Covid por segurança com seus músicos. Você optou por cancelar, né? E a saúde sempre em primeiro lugar e é importante a gente já abrir esclarecendo isso, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, a live estava programada para o dia 7, amanhã, né? Para o dia 7. 7 de julho. Só que semana passada eu comecei a sentir alguns sintomas bem leves. Até então não me preocupei tanto. Na sexta-feira começou a intensificar e como eu tinha ensaio com o pessoal da banda, no sábado, no domingo, tinha também entrevistas e eu quis me resguardar em casa e procurar um médico, né? E fazer o exame. Fiz o exame hoje, estou esperando o resultado e assim que receber o resultado, né? Eu vou poder remarcar uma nova data para essa live. Se der negativo, eu já vou colocar para a próxima semana, certo? Mas se der positivo, eu vou remarcar com uma data bem mais segura. E é importante também, esse é o momento em que nós estamos muito preocupados, né? E que a gente espera que passe logo, mas a segurança é importante. Mas a live em si também tinha um cunho muito importante, que era um cunho beneficente, não é, Iago? Isso, isso, isso vai ser uma live beneficente. Eu pretendo ajudar as famílias aqui de Carira, né? As que passam necessidade. Maravilha, né? Com alimentos, da forma que a gente puder ajudar. Então vamos de música? Vamos de música? Vamos, vamos sim. Vamos dar o seu valência para vocês. Simbora! Na bluma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens Eu vou aqui pra convidar o público Fechado? Muito obrigado, eu que agradeço muito obrigada a todos vocês pelo carinho pela audiência, em breve Iago e a gente vai ficar torcendo aí pra que dê negativo esse exame viu? força amigo, força guerreiro, tchau gente vamos de música Iago bora, eu vou mandar a música autoral que ganhou o festival inclusive ah já acabou, não foi?